Bom dia, senhoras e senhores, ladies in jessome, não, melhor ainda, melhor ainda, my friends, ou seja, meus amigos, essa senhora, estou de volta na casa mais animada desse Brasil, 100%, ai meu Deus, que beleza, nossa, tomara que eles estejam bem agora, porque agora eu estou muito bem, dona Elza, benção, vó, tá bom, hoje chegou a ver, tá bom, nossa, não aguentava mais, cara, que negócio, meu, tirou da água para o vinho, nossa, que maravilha, Deus te abençoe, viu, de onde para hoje sumiu tudo, ai, graças a Deus, não tem mais nada, cê é louco, não aguentava mais, que negócio, me consumindo por dentro, agora estamos zero, vamos lá, vamos para a luta, e o vô, o vô está fodido, velho, está gemendo ali, eita, eu vou encher ele de beijo e ele já dá uma sapiada, melhora na hora, não vou encordar ele não, está dormindo quietinho, só uma abridinha aqui para entrar um pouco mais de luz, Deus, vai ficar no escuro não, escuro faz mal, rapaz, vamos entrar luz na casa, é, pegar a montinha dele, Tá deitadinho descansando Deixa ele descansando Deixa ele descansando E aí, vó O que vai ter de bom hoje? E hoje eu tô com fome, hein Meu Deus, que eu não comi todos esses dias Hoje eu quero bater um prato Arroz fresquinho Vou aproveitar Porque daqui uns dias eu já volto pra dieta Certinho, Jair Foi nada, foi nada Não Não, não Ah, é, vai lá sete e meia Pra você ver lá Tá lá deitada no sofá Vai por mim, vai por mim Vocês não conhecem a Natália Natália, vida boa E aí, pessoal Bom dia Tudo bem com vocês? Graças a Deus Tô melhor Não vi a hora de melhorar Olha Foi dias difíceis Mas graças a Deus Ainda tô me recuperando, né Alergia Deu uma tacadinha Mas não tem mais nada Tava tudo vermelho aqui Agora já tá bem melhor Graças a Deus Ai, meu Deus do céu Dona Elza Que saudade Que eu tô da senhora Chegou aqui Você tava aqui Ai, meu Deus Que coisa gostosa Não mexe no meu obeiro Espera aí que eu ajudo a senhora Mas desgraçou com a minha meia Regaçou a meia Que hora que a gente vai lá? Dez horas, né? Aqui, ó Dez horas Dez e meia É, mas vocês gostam de sair dez horas Aqui é a receita da Morda o vinho Aqui pra dar pra Ferezinha Certo, vai lá Tomou o remédio Beleza Dez e meia O voo já deve tá pronto Já Só vai Só vai pôr o Nikezão dele Deixa eu ligar a TV aqui E onde? Que eu peguei E limpei o aparelho de ouvido do voo Ele não tava escutando quase nada E tudo que a gente falava Ele Aqui Fala mais alto Aqui Eu falei Ah, não é possível, né? Fui lá olhar o aparelho dele Nossa O aparelho dele tava entupido de cera Eu devia limpar Tem que dar manutenção no aparelho, né? Tem um Tem um filtro, sabe? Antes O aparelho assim Aí na boquinha dele tem um filtrozinho Que a moça me ensinou Trocar A cada três meses tem que trocar E assim A gente trocou A última vez Foi esse ano Que a gente foi lá Acho que foi em fevereiro Se eu não me engano Fevereiro Que a gente foi lá em Ribeirão Preto E a gente foi lá não Eu levei o aparelho lá Eu levei Não, a gente não foi lá Eu levei o aparelho lá Acho que foi em fevereiro E aí trocamos lá Fizemos a manutençãozinha e tal E aí tava mó bom, né? E de lá pra cá Entupiu de novo Já tava na hora Agora já é maio, né? Fevereiro, março Abriu, maio Três meses aí Pra mais Vou ver Aí eu fui ver Tava cheio de serinha Eu desentupi Troquei as coisinhas E coloquei Coloquei o Os filtrinhos novos Nossa Mas o negócio Voltou a subir ano Voltou a subir ano Aí eu venho já Olha, melhorou, hein? Rapaz, era isso mesmo, hein? Todo feliz Que voltou a funcionar A parede dele Ai, que vidinha boa Ai, que coisinha gotosa Não é nada Deixa ele quietinho Deixando o touro aqui Olha que ele acordar Ele já revelou o touro aqui Ô, vó O que que tá acontecendo aí? Eita O que que é isso? É granola? Pra quê? Você ia pôr no arroz? Não Eu tava olhando Se tinha algum bichinho dela Mas Até agora não vi não Já mexi, mexi, mexi Deixa eu ver Ela tava aqui? Nem eu sei onde que tá Aqui, ó Ah, é 21, 22, 23 Só não é que me deu Se tiver vencido Ela quer ver Hum, cheirinho de carne Que delícia É que tá aparecendo muito bichinho Não é mal Então Eu tô olhando tudo Tudo, tudo Ouviu o que que é É É isso aí Fazer fisioterapia nos velhos Hoje Dá uma atenção Neles Eu vou, ó Eu vou pegar o carro Eu vou ir comprar umas coisas Que eu vou ter que levar no apartamento hoje Eu vou ter que levar umas coisas lá no apartamento Pro pintor que tá maciando a parede lá Ele pediu umas coisas Você vai comprar aquele remédio aqui ou em Araraquara? Que remédio? No louco Vou comprar em Araraquara Hoje eu vou parar na Araraquara, viu? Combo d'arte Vou parar na Araraquara hoje E eu vou comprar o remédio Tá bom? Eu vou comprar o remédio Eu vou comprar as coisas que eu tenho que levar no apartamento Pro rapaz lá Oi? Você vai comprar coisa aí que é pra levar pra você também? É Ele pediu uma vassoura Um rodinho Um pano de chão Um buchinha É Detergente Pra limpar lá Detergente Ele tem Buchinha Ele tem Ah, não vou pegar daqui Ah, imagina O que que tem? Se bem que não vende uma buchinha, né? Vende de dez, né? Acho que não tem, não É dessas, isso Eu acho que não é dessa, não É dessa Eles falam que é dessa? Buchinha de pia, isso Só tem uma, só Não, tem dois pacotes com três É? Aqui, ó Então, beleza Ó Hum, tá Beleza Quatro Quatro É, quatro Vou pegar só de uma, só Levar um detergente Ele pediu dois Dois panos de chão Não, eu compro Compram dois sacos Dois paninhos de chão Dois Uma 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 vassoura Nossa, mas o que que eu dormi esses dias? Rapaz de céu, mas dormi, hein? Você tava com sono tudo? Eu acho que foi, foi Essa dengue veio na hora certa Pra mim descansar um pouco Você tava com sono Vai dormir, vai dormir, gente Foi bom Tudo vem na hora certa na nossa vida Não pode reclamar Por isso que a gente não pode reclamar Não reclama Rapazinho, mas você tá aí Coisa fofa Bom, eu vou lá resolver as coisas então Depois eu venho pegar vocês Agora é nove e vinte Dá tempo Eu já compro as coisas Já vou deixar no carro Viu, a vez tem um rodinho sobrando aqui Ah, não tem O que? Eu tô pra lá fora Aqui Aqui tem três rodinhos Aqui, ó Você não vai usar? Vai ser Eu não falo Porque só tem que usar Quebrado aqui, vó Quebrado Pô, o cara vai usar Lá, vai É, vai quebrar Sabe o que que é? Eles vão passar rodinho Eles fazem assim, ó Vamos fazer hoje um vídeo ensinando como passa um rodinho Ah, não Isso daí deve ser utilidade pública Muitas donas de casa devem ter essa mesma reclamação que você Vamos dar risada Aí elas vão pegar e mostrar Olha aí Aprenda com a dona Elza Como passar um rodinho Vai mandar o vídeo pro marido delas Tem utilidade pública, meu Às vezes o marido delas não passa rodinho Mas elas vão ensinar a passar Curso pra passar rodinho Vou ensinar a faxineira Ai, meu Deus do céu Que coisa linda Vamos descascar meu bachete Nossa senhora Tem abacaxi até hoje aqui Ó, tá estragando você não descascar, hein Tá estragando Vamos chupar logo isso daí Corta pra nós, Zé Vamos chupar um abacaxi aí Vamos chupar um abacaxi aí, meu Bom, eu vou lá então rapidão Resolver essas coisas Que hoje a tarde tem que ir lá levar pro menino Que tá arrumando as paredes lá E aí ele Ele vai precisar dos materiais lá, beleza? Tá bom Vamos ver certinho e já resolveu tudo isso Ah, bom